Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como implantar a ferramenta 5W2H. É uma ferramenta bastante popular, é possível inclusive que você já conheça. Se você é consultor empresarial, é provável que você conheça. Se você é empresário, é provável que você conheça também. Mas a dúvida de muita gente é como implantar isso na prática, como fazer a ferramenta funcionar na prática, no contexto, no dia a dia ali da empresa, de um projeto, de uma tarefa. Apenas para a gente revisar aqui o que é a ferramenta 5W2H, ela é uma ferramenta de execução, é um planejamento com a execução associada a esse planejamento, é um plano de ação. E nós temos aqui, de um lado, os 5Ws, que são what, why, where, when e who, que significam no português o que fazer, por que fazer isso, onde essa coisa vai acontecer, onde tudo vai acontecer, quando e quem será o responsável. E isso são os 5Ws. E os 2Hs, exatamente como que a gente vai fazer isso funcionar e quanto vai custar. Então, isso, essencialmente, é a ferramenta 5W2H. Muito intuitiva, muito fácil de entender, muito fácil de perceber o objetivo da ferramenta, o conceito da ferramenta. Mas o que eu noto é que as pessoas têm dificuldades na implantação da ferramenta, tem como utilizar ela na prática, no dia a dia mesmo, especialmente consultores empresariais. Tem muita resistência, às vezes, na hora de implantar a ferramenta, porque não sabe exatamente por onde começar. E eu vou te dizer aqui os 3 passos que eu utilizo para implantar a ferramenta lá nas minhas empresas clientes. Primeiro passo, primeiro passo, o preenchimento. É óbvio, você tem que preencher. E aí você vai fazer com o auxílio do empresário. O empresário tem que te ajudar a preencher ali, inclusive porque ele vai ter que determinar quem será o responsável. Essa figura do responsável é muito importante, porque é o cara exatamente que vai conduzir a execução desse plano, que vai conduzir todas as tarefas relacionadas a esse projeto, que pode ser, por exemplo, a compra de um equipamento, pode ser um projeto de modernização ou de expansão, um projeto maior. Pode ser a realização de uma tarefa simples, como a contratação de uma pessoa. Ela se aplica a qualquer tarefa, a qualquer projeto. É uma ferramenta muito intuitiva. Agora, a grande questão, como implantar? Começando pelo preenchimento. O empresário vai determinar quem é esse responsável. E essa figura é muito importante, porque ela é quem vai responder pelos insucessos e pelos sucessos durante a execução do trabalho, durante a realização do trabalho. Então é muito importante definir a pessoa certa para conduzir esse projeto. E o empresário é quem tem que fazer isso. Por isso, você precisa preencher discutindo com o empresário cada um desses pontos. Outro ponto importante. Quanto vai custar? Isso também depende do empresário. Quanto ele está disposto a investir na realização desse projeto? Ele também tem que participar disso. Ele precisa dizer, em razão dos orçamentos e das estimativas de preço, ele precisa dizer quanto ele está disposto a investir no projeto. Por isso, o preenchimento precisa ser feito com muita cautela, com muito cuidado com o próprio empresário, para que ele possa tomar as decisões e depois simplesmente cobrar a realização da tarefa. Então esse é o primeiro passo, preencher e preencher junto com o empresário. Segundo passo na implantação, divulgar, divulgar o 5W2H. Você pode fazer isso aí numa tabelinha ou até num editor de texto, ou mesmo até no corpo de um e-mail, mas o empresário precisa disparar essa informação, essa planilha com todos esses dados preenchidos, para aquelas pessoas que vão estar envolvidas na realização desse trabalho. As pessoas precisam receber a mensagem do próprio empresário, para que elas se sintam ali no dever de realizar a tarefa. Então é muito importante que isso seja divulgado. Ora, eu já vi em algumas empresas o 5W2H, num quadro branco da sala comercial, com uma tarefa muito específica para o corpo comercial, o responsável era o gerente comercial, e todas as tarefas, tudo aquilo que tinha que ser feito, estava lá exposto num quadro branco na sala, onde ficam todos os vendedores, onde fica o departamento comercial da empresa, para que todos possam ver, para que todos se comprometam com aquilo. Então é importante essa divulgação, que seja por e-mail, que seja através de planilha, que seja num quadro branco, mas as pessoas que estão envolvidas na realização dessa tarefa precisam ser informadas, e precisam ser informadas pelo empresário, pelo chefe, pelo líder da empresa, ou pelo gestor, mas aquele que lidera o time que vai conduzir a execução do trabalho. E o terceiro passo, a realização de reuniões periódicas. Você precisa criar reuniões semanais, ou quinzenais, dependendo se o projeto for muito grande, mas reuniões onde você possa cobrar o responsável, e aqueles que estão dando apoio ao responsável, sobre a realização do trabalho. Eu acho que esse, inclusive, é o ponto central da realização, da execução e do acompanhamento da implantação. Porque em cada reunião, aquele que é responsável, e mais as pessoas que estão envolvidas com ele, vão prestar conta do que foi feito durante a semana, desde a última reunião, e vão ali fazer os ajustes necessários para que tudo seja feito até a próxima reunião. Então você presta conta da reunião anterior, e já planeja a reunião seguinte, quais são os ajustes, sempre há ajustes, a gente planeja, na intenção sempre de acertar todos os aspectos da execução de um trabalho, mas nem sempre ocorre isso, é preciso fazer ajustes, as coisas não saem como a gente planeja, e é preciso fazer os ajustes. Então, essas reuniões periódicas, elas precisam acontecer até a data em que foi determinado que o projeto deveria estar concluído. É um dos itens aqui, até quando? Então, esse quando aqui, do momento em que foi disparado a comunicação a respeito do 5W2H, até a data que se espera o projeto esteja concluído, a tarefa concluída, é importante que você tenha reuniões periódicas de checagem, para ver o que é que deu, o que está tudo correndo bem, ou se tem alguma conformidade que precisa ser corrigida. Então, esses são os três passos essenciais para você implantar a ferramenta em qualquer empresa, de qualquer porte, e para qualquer tarefa. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, muito obrigado por me assistir, um grande abraço, e até a próxima.